Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Foot Draft, dessa vez vamos fazer o melhor time possível Ou seja, explicando pela milésima vez, temos que cuidar de entrosamento É o principal desse draft, draft melhor time possível, temos que fazer pelo menos 100% entrosamento Classificação é o bônus, é claro que a gente quer 195, 95 de classificação Mas você sabe como é a Dona EA, Dona EA é assim, ela não libera Enfim, manos, deixa o like, inscreva no canal e não se esqueçam que hoje tivemos 3 vídeos Esse que vocês estão assistindo agora é o vídeo das 3 horas, é só você clicar no card aqui se você não acompanhou ele, ok? É da Liga dos Youtubers, então eu preciso da ajuda de vocês, assistam esse vídeo E também saiu um vídeo mais cedo que foi um experimento bem da hora também É só clicar no card, vai estar tudo pra vocês, e bora pro draft Ok, temos táticas, essa tática não, essa tática não, essa tática não Essa aqui é mais interessante, então é 4, 1, 2, 1, 2, aberto ela mesmo Bora lá EA, capricha EA, capricha Começamos com o Messi, cara Vai ser o argentino já que não veio, né? Outro melhorzinho Bora Não, 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 começou tudo errado já, velho Ah, Angel Não estou sentindo que vai vir algo bom, galera Olha aí, Lewandowski Vai ser ele mesmo Ih Ah, vou pegar o argentino aqui pra dar uma liga com o nosso Messi Mas tá tenso o negócio, tá ruim de classificação e entrosamento E agora? Meu, não é possível Vou pegar o cristian teno, mas não é possível, mano Bora, esquerdinho aqui, lateral esquerdo Marcelo Pelo menos Alguém pra trazer felicidade pro time, Marcelo Totti E também trazer felicidade pra vocês, não é mesmo? Agora vai vir quem? Hã, ninguém Lian Joga na Coreia, mas daí meu entrosamento vai ficar horrível Vou pegar o Beleirinho Bora pro zagueirinho Cara, esse Stone está aparecendo o tempo todo Vou pegar o Gordin, né? Mas o Stone está aparecendo o tempo todo Outro zagueiro, amigos Agora O que eu falei? O Stone está... Hoje o Stone está assim com a Donniei, ó Os dois estão juntinhos ali Piquê Eu fiz assim, né? Eu queria fazer assim Agora faz mais sentido E agora vamos pegar o nosso volante Bora Casemito Aí, ó Casemito Boa Pera aí Ok, The Young aqui vai pra 69 de entrosamento Deixa eu ver o Casemiro Vai pra 78 e o Busquets 84 O que eu pego agora, manos? The Young ou Busquets? Vamos Busquets, vai Trosamento é importante Desculpa, The Young E agora se aparecer um goleirinho Icon Ou o De Gea Ou o Alisson não vai fechar Alisson não Mas o De Gea Fecha perfeito aqui Pelo menos um lado, né? Na verdade o Oblak fecha melhor ainda, galera Então vai ser o Oblak Vamos lá Quase 100% de trosamento agora Agora é torcer pra aparecer uns caras monstros Que já não aconteceu aqui, né? Vem pra cá, mandando Ai, ei Manda alguém top, ei Que Eline Vem pra cá Cara, meio campo direito A gente precisa mudar aquele meio campo direito Meu Deus Quando é o Stones É o Felipe, gente O que que tá acontecendo? Felipe Eu não vou pegar você Você tem um over muito baixo Vou pegar o Aurier aqui, manos Vem pra cá, Aurier Meio campo direito Temos que tirar aquele argentino de lá correndo Ai Colibali Interessante 92 pelo menos Tá tenso Meio campo esquerdo também é um atacante É muita gente pra trocar, mano Ó Modric aqui já vai dar uma força incrível Modric aqui já ajuda bastante Ah, mentira E aí Mas eu posso fazer o seguinte, mano Botar o Modric aqui E botar o Messi lá na frente Ó Já dá uma ajudadinha melhorzinho, né moleque? Bora, bora, bora Não, vai vir coisa ruim Vou até passar rápido Aí, ó Balotelli Temos de dois meio campos Dois Isso Agora foi bom pra caramba Um iconzinho chegou pra dar alegria pro nosso povo Se eu fizer isso Dá 190 Daí a gente tenta tirar aquele doido e deixar o Modric Ai, não rola Tá, vamos deixar assim por enquanto Por enquanto assim, melhor Melhor Mas temos dois jogadores pra mudar ainda Bosta Roberto Tô sentindo que vai vir coisa boa agora Caraca, moleque Neymar e Cavani Meu, já dá pra fazer o trio MSN Se vier o Suárez depois Deixa eu ver Vamos pegar Neymar, né 96 Não se descarta Neymar É uma cartinha absurda dele Vinícius Júnior também muito bom E o Royce, cara Eita, mano Vinícius Júnior vai ser mais útil aqui pra gente Aí, ó Aí, ó Tá ficando bom o negócio, mano Tá ficando bom Um atacante Ronaldinho Gaúcho Vai entrar aqui no ataque Será que rola em trozamento? Ah, a gente perde muito Vinícius Júnior no ataque Será que rola, então? Ah Tá de zoeira, né Enfim, o último jogador Bora Não vai vir atacante? É isso? Caraca, veio o Hazard Óbvio que eu queria pegar esse Hazard aqui, mano Olha isso Mas eu vou pegar o Griezmann Porque eu acho que o Griezmann me dá 100% de trozamento, não é? Enfim, vou pegar Griezmann ou Hazard, mano Todo mundo pediu pra pegar o Hazard Tá lá, vamos pegar o Hazard, vai Hazard Deixa eu ver o que a gente consegue fazer aqui Vamos pegar o treinador A gente já tá quase com 100% Se aparecer um treinador, gente boa Ó Ah, mentira que o Rick não deu nada, mano Tem um monte de brazuca no time Bom Os argentinos deram um Então eu vou pegar o Vojvoda Bora lá Precisamos fazer só mais um ponto de trozamento Que daí a gente fecha aí 100% Resumo é esse, tá bom O time tá bom Enfim, galerinha O time ficou assim, ó Angel, Messi Littmannen, Ronaldinho Vinícius Júnior Modric Godin Piquet Marcelo Bellerin E Oblak O que a gente pode fazer ainda é No começo do jogo Botar o Hazard aqui no lugar do Angel Ou o Neymar Enfim, dá pra mexer legal O time ficou muito forte Primeiro adversário Cristiano Ronaldo 99 na frente aqui Só pra dar aquele medinho, né Vamos lá Vamos encarar de igual pra igual Vamos lá Começou a partida, hein Tinha que tirar os... Ih, rapaz Olha a zaga Opa, goi Luquinha começou entregando, hein É o melhor entregador Do FIFA Olha isso Como que não entrou Que sorte Ah, mano Também tá zoando comigo, né Caraca, velho Eu juro Que eu mirei pra um lado O boneco passou totalmente errado, velho Comecei daquele jeito, hein Luquinhas O melhor delivery do Brasil Entrega tudo Vini Jr. solta a bomba Pegou o goleiro É o Modric Bateu, demorou Demorou pra chutar Olha aí Cristiano Ronaldo Bateu bonito Oblak Milagre O rebote é dele Cruzamento Vai ser gol Caraca, velho Não é possível Neymar escapou bonito Olha o Neymar Vamos, Neymar Ah, não conseguiu chegar na bola Ah, mano Como que o Hazard 98 Deixou o cara chegar nele, velho Hazard Tots Chega batendo Vamos Primeiro foi feito Vai Vai que dá pra empatar Vem comigo Vem comigo Olha isso Ah, mano Não é possível, velho Cara, que jogo horrível, mano Bora Vini Jr. já deixou no chão Clusou Messi Golaço Golaço Vai, pra dar um ânimo, mano Vamos ver o replay agora Agora eu quero ver o replay Olha isso, velho Cabeçou bonito, hein Vini Jr. Tem a chance Bateu cruzado forte Tá lá Empatamos Eu confio nesse time Vamos Que isso Neymar deixou o cara Parado Driblou de novo Tocou no Messi Vamos Meu Deus Que isso É o Guardiola que tá aqui Ou é o Lucas Eu não sei Mano, que isso Ih, ficou bravo Desistiu Beleza Primeiro jogo já foi Ótimo Olha aí Ih, isso tá difícil, hein Que timão, velho Ibra na frente ainda Começou a segunda partida, hein Hazard dominou Hazard Ai, Hazard fez linda jogar Mas não deu certo Vamos, Hazard Ó o Ronaldinho aqui Ai, o Ronaldinho errou o passe O Lichmanen sozinho do outro lado, mano Boa Lichmanen Chegou Maguire te cortou Modric Ah Bora Tem o piquezão ali, acho, né O Embramovic é muito alto Chuta Chuta Ah Hazard Boa jogada Tirou bem Olha aí Na trave Ah Tinha que ser Tinha que ser Agora bateu fraco Hazard Ih Bola nas costas Sterling é rápido Fez a finta Levou sorte Levou sorte demais ali, mano Olha aí Não deixa bater Não deixa bater Boa, Black Olha o cruzamento Sobrou no pé do Sterling Ninguém foi Quase Olha aí Vamos deixar bater Vamos deixar bater, time Boa Ah, mano Ah, cara Vai, vai tomar banho Não, não, não Esse gol foi ridículo Porque foi Eu mudei o bonequinho Quer dizer, eu não mudei o bonequinho Saiu fora do Modric No caso, pra controlar o boneco E do nada Cara, sério Eu não consegui controlar ali o boneco, velho Ibra Faz Meu Deus Meu Deus Não entra Não entra Não entra Pronto Entrou Demorou pra entrar, mano Demorou pra entrar Vamos Olha a zaga toda aberta Não consigo botar Eu não conseguia selecionar o meu zagueiro, mano Que saco isso Olha aí Que bolão Golaço Golaço Vai, agora foi um golaço O cara me envolveu direitinho, mano Pronto Barcelona também aqui Guardiola, mano Controlando esse time Que isso Ferrou O time tá no... Boa, Black Ai, sobrou pro Ibarmovich Ele é alto na cabeça Caramba Olha aí Ronaldinho Ronaldinho perdeu no corpo Ai, deixa eu dar o último ataque Vamos pra prorrogação, vai Vamos lá Prorrogação, mano Oh, Hazard Perdeu o gol Bora, Modric Putz Demorou pra chutar, né Olha aí Vamos Bora Ih, rapaz Acertou o passe Acertou o Neymar A marcação não foi na dele, não Ai, foi muito forte Ui Ui Sem querer Dei o carrinho Cara Putz Olha a cagada que eu fiz, mano Ele botou o Vini Jr Boa Boa, Black Salva aí, mano O Black saiu bem de novo Cantezinho da massa Sobrou pra ele o tempo todo Sobra pra ele o tempo todo Bora, Ronaldinho Vini Jr, mano Que jogada absurda dele, velho Mano, bota nas costas do Vini Jr, hein Quase que o Ronaldinho perdeu Cuidado com o kick-off Olha isso Caraca, quase, hein Embraimovic tenta Fez a finta, bateu bonito Sabia que ele ia tomar gol Sabia, tava na cara Nunca que aí vai deixar fácil Neymar Adiantou demais Neymar Adiantou demais Ô, Black O Black O que foi? Tá zoeira Se fosse gol Não era falta, né FIFA Beleza Olha isso, mano Ah, não é possível, mano A bola na frente do Ronaldinho Gaúcho Ele errou a cabeçada, velho Não é possível Olha lá o Ronaldinho, velho Piquei o Ronaldinho na bola Acabou Acabou Que raiva, velho Que raiva, mano Cara, que raiva, mano Não, não Eita, nós Não deu, mano Não deu Infelizmente, não deu Olha, rapaz Esse jogo O último jogo aí Foi irritante, mano Foi irritante Não deu Não deu Mas tudo bem Tudo bem E aí não vai nos parar, não Pode aplicar os bunge Que for aí A gente vai continuar Atrás dos nossos recordes No draft E continuar tentando ser campeão Espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão Tamo junto Valeu e fui